Música ...neste país que mais recupera drogados. E o que é que os evangélicos têm, os protestantes têm que outros grupos não têm? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque os métodos muitas vezes são mais simples até do que o que é adotado, o que é aplicado em outras organizações no trato com pessoas intoxicadas. No entanto, a palavra de Deus tem transformado vidas. Particularmente, eu nunca vi Deus transformar água em vinho. Eu nunca vi, embora acredite no relato mencionado em João capítulo 2. No entanto, eu tenho visto Deus transformar vinho em famílias, em bens, em imóveis, em imóveis. Ou seja, eu tenho visto pessoas alcoólatras serem transformadas por Deus para abençoar suas famílias e tudo mais por meio da leitura da Bíblia. Este é mais um fator a respeito da característica do livro divino e humano, a Bíblia Sagrada. Outra questão, um livro indestrutível. A Bíblia, o livro mais perseguido da história. Nós ficamos pensando, como pode um livro desse ter existido ao longo dos séculos? Pois custou, literalmente, o sangue de muita gente. Muitos cristãos, eles tinham as cópias, os cristãos no primeiro século faziam cópias muito rápidas das escrituras sagradas, sobretudo do Novo Testamento, ao ponto de que hoje nós temos mais de 5.700 manuscritos apenas em grego do Novo Testamento. e fora cópia, armênio, ciríaco e tudo mais, são mais de 24 mil cópias. Nós vamos falar melhor sobre isso mais para frente. No entanto, a Bíblia foi tão perseguida ao longo dos séculos, mas tão perseguida mesmo, que imperadores romanos tentaram extinguir a Bíblia, tentaram rasgar tudo, tentaram queimar Bíblias. A Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia, mas a Bíblia é indestrutível. Por trás das cortinas de ferro dos países comunistas, a Bíblia era queimada, perseguida, os cristãos eram perseguidos, torturados, apanhavam. E ainda hoje, de acordo com dados da Missão Portas Abertas, cerca de 200 milhões de cristãos sofrem perseguição por causa de sua fé. Em muitos desses países, onde há perseguição ao cristianismo, é proibido, por lei, ter ou transportar uma Bíblia, como se fosse uma arma perigosa aqui no Brasil, por exemplo, onde é proibido a posse e o porte de arma de fogo. No entanto, como a Bíblia tem resistido? Por que tem resistido a imperadores, a reis e a tudo mais? Porque a Bíblia é indestrutível pelo fato de ser não apenas um livro humano, mas de ser um livro divino e humano. Vamos continuar. Outra característica da Bíblia é que ela é uma biblioteca. A Bíblia é formada por 66 livros, ou seja, cada um daqueles nomes que encontramos na Bíblia forma um livro próprio. Gênesis é um dos livros que forma a Bíblia. Tais como Êxodo, Êxodo Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis Crônicas e por aí vai, até Apocalipse. No entanto, a Bíblia protestante, ou a Bíblia evangélica, vamos dizer assim, a Bíblia utilizada pelos evangélicos, é que tem 66 livros. É claro, nós poderíamos dizer até que a Bíblia, mesmo dos evangélicos, tem 70 livros. Por quê? Porque cada salmo, e hoje o livro dos salmos é composto por 150 salmos, mas ele é um compilado dos livros. Na verdade, a colação mesmo. Colou-se cada um dos cinco livros dos salmos, e aí nós temos hoje um livro apenas formando 150 salmos. Mas originalmente, nós tínhamos cinco livros, e aqui estão as divisões. Do primeiro ao 41º salmo, temos o livro. Do quadragésimo segundo ao salmo 72, o segundo. Do salmo 73 ao 89, o terceiro. Do 90 ao 106, o quarto livro. E do salmo 107 ao 150, o quinto livro. Então, temos hoje cinco em um, de forma que se alguém disser um dia, algum protestante disser, minha Bíblia tem 70 livros, não o consideremos herege, o consideremos sábio por isso, pois ele sabe exatamente quantos livros a Bíblia tem e como eram formados. No entanto, para que não criemos confusão, vamos dizer apenas que a Bíblia tem 66 livros, já que hoje em dia, o saltério, os salmos, formam apenas um livro. E em relação à citação dos salmos, não deveríamos dizer salmo capítulo 34, versículo 3, por exemplo, mas salmo 34, porque os salmos são músicas, são hinos, e eram orações que o povo de Deus, no Antigo Testamento, orava e cantava, cantava e orava. Bem, a Bíblia católica também tem 73 livros, diferente da Bíblia evangélica, e os acréscimos são esses livros, Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, que tratam da história entre Malaquias e Mateus, cerca de 400 anos, onde em um dos próprios livros, diz que eles fizeram um altar, e eles esperavam que Deus, e estavam esperando até que Deus levantasse um profeta de verdade. Então, eles sabiam que esse livro não era inspirado, por exemplo, tal como o livro de Sabedoria, Eclesiástico e Baruch. Esses livros são chamados apócrifos ou secretos, e os livros apócrifos ou secretos serão melhor abordados mais para frente, em aulas posteriores. No entanto, nós queremos apenas informar que a Bíblia era composta, a Bíblia dos católicos também é composta por esses livros. Continue conosco, este é o módulo de introdução bíblica, continuaremos na próxima aula, Querendo Deus! E aí E aí Obrigado.